Olha, eu vou dar uma dica para vocês, mecânico, sobre TPMS, que é os sensores de pressão do pneu. Para mim poder fazer um rodízio no veículo ou configurar um sensor físico, quando eu substituio ele, eu preciso de um equipamento igual esse aqui da TecnoMotor, que é um equipamento de TPMS, para me configurar a posição ou configurar um sensor novo. Então eu vou estar mostrando como é que nós fazemos isso. Então vocês vão me acompanhar aqui, inicialmente, como é que é feito isso no quadro de instrumento. Tenho que dar algumas recomendações que, primeiro, para me fazer esse procedimento que eu vou usar aqui, eu tenho que estar com o capô do veículo fechado. Não posso estar com combustível com nível de reserva, que eu não consigo fazer. Então eu tenho que ter combustível no tanque, acima da reserva, capô fechado, outro detalhe, freio de mão puxado e câmbio automático, a posição é um P. Ou seja, esses são os primeiros passos para mim começar a configurar a posição do pneu. E ele é configurado quando eu faço rodízio ou quando eu coloco um sensor novo. Então, para isso, não deixe de fazer, porque o seu cliente vai sofrer aí na hora que indicar que o pneu está vazio. Usando esse equipamento, mais a informação que eu vou passar aqui para vocês, vocês vão conseguir realmente configurar isso. Então, vamos vir aqui para o quadro de instrumento? Bom, vamos lá. Então as condições é alavanca em P, freio de mão puxado, capô fechado e atento ao nível do combustível. Próximo passo, eu vou aqui no menu e vou buscar a informação da pressão do pneu. Então eu vou aqui, onde tem o veículo e vou girar para cima ou para baixo até eu encontrar a informação da pressão do pneu. Se vocês forem observar aqui, eu já tenho essa informação e na tela, o pneu dianteiro esquerdo, não está apresentando para mim a pressão do pneu. Por quê? Porque não está configurado. E é isso que nós vamos aprender, como configurar isso aí. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço. Busco encontrar onde tem o veículo, que é no menu, rodando para cima ou para baixo. E nesse momento, ele vai me mostrar a pressão dos pneus. E agora, olha só o que eu vou fazer. Onde seria o reset de quilometragem, parcial, eu vou apertar e vou segurar até ele me perguntar se eu quero configurá-lo. Tem certeza que deseja reprogramar? Aí eu vou lá, rodo para cima, navego para cima. Sim, eu tenho certeza. E aperto novamente. Ele vai buzinar dizendo, ó, programação dos pneus ativa. A partir daí, eu vou sair desse veículo e vou, sensor por sensor, programando, usando ferramenta TPMS aqui da Tecnomotor. Vamos lá? Bom, vou então navegar no aparelho, navegando ele, buscando aí, ó, Chevrolet S10, né, 2019. Feito isso, ele vai me dizer aqui qual é a posição do pneu e a luz aqui também vai me indicar. Próximo passo, eu vou aproximar do bico aqui e vou configurando ele. Apertando aqui, ó, a informação, aonde ele vai configurar para mim, ó. Buzinando, dizendo que configurou. E ele já pediu para mim ir para o outro pneu do lado direito do veículo. Nesse caso, vocês me acompanhando aí, vou aproximar novamente, né, já está me indicando aqui. A luz aqui está me dizendo qual é o veículo. Vou aproximar o pneu, novamente vou dizer, né, perto do bico, olha, próximo, dou o ok aqui e ele vai me acaminhar novamente. Vem comigo, pessoal, vem comigo. Olha só aqui, vou aproximar de novo desse aqui e o mesmo processo, ó. Lembrando que se eu tiver algum bico com defeito, ele vai me indicar, né, aqui o próprio aparelho me fala. Lembra que eu estava com defeito no pneu dianteiro e esquerdo, era o que falava lá. Olha só que bacana aqui, pessoal. Na verdade, alguém fez rodízio nesse veículo, colocou o pneu no lugar errado, o aparelho me falou que ou eu não tenho o sensor nessa roda ou ele está com defeito. Consequentemente, eu sei o motivo agora, por que aquilo lá não está indicando a pressão do pneu e o que é melhor, na posição errada. Então, aqui eu tenho que substituir esse sensor. Só é possível, mas vou dar continuidade mostrando a outra roda e vamos ver o resultado que ele vai me falar. Vamos me acompanhando. Então, aqui eu já sei que eu tenho um sensor com defeito. O aparelho me mostrou. Bom, dou o ok aqui no equipamento, novamente eu vou aproximar aqui e vamos ver se esse sensor aqui, ele está funcionando. Olha, quando eu termino, o veículo teria que buzinar para mim duas vezes, piscar a seta dizendo que deu tudo ok. E isso não ocorreu, por que? Estou com um sensor com defeito. Então, necessito de um equipamento desse para identificar defeito, preciso de um equipamento desse para identificar a posição que os pneus estão no veículo. Forte abraço. Obrigado.